Esse negócio de vida de pobre pra mim não dá mais, não dá mais. Agora eu vim pra cá umas pessoas, ah, que eu sou seu amigo novo, que eu lhe conheci agora. Esse negócio desse povo querer vir fazer amizade, esse povo amizade novato. Eu vou logo avisar, pra ser meu amigo, bora, ó, bota aqui na minha frente os quatro anos de imposto de renda pago passado, que aí eu vou saber se tem dinheiro ou não. O negócio de vir pra cá amizade pra mim tá dividindo o Uber com quatro pessoas? Eu não aguento isso mais não, gente. O calor de God, um sol pra cada ser humano, a pessoa só tomando dentro, 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 dentro. Aí vem pra cá, ah, não, não quero, não quero, porque eu não sou igual aqui, ó. Aqui é uma, aqui é uma, que eu já falei pra ela, ela fica, pega um amigo hoje, olha aí, tá assim um bujão em casa. Mas diz que, ah, é meu amigo, é meu amigo, é seu amigo, e por que não lhe deu um bujão, gata? É seu amigo, por que não pagou seu talão, fofa? Epa, volta, epa, ai não, epa, não, corra, morta. É, eu tô falando com sério, eu não tô atrás disso não, vou mostrar outra. Tem outra minha amiga ali que chama Alessandra. Ali, Alessandra, Alessandra, a vida de Alessandra é reclamar da vida. A vida de Alessandra é reclamar que não tem isso, é reclamar que tá faltando isso, é reclamar que não tem aquilo, e a filha tá faltando leite, mas na hora de procurar as amizades, não pergunta, cadê o imposto de renda pago? Por que quem tem dinheiro é quem paga imposto de renda, minha gente? Então esse negócio de tá pegando qualquer amigo, qualquer amigo pra dizer que é amigo, eu quero amigo e minha gente pagar as minhas contas. Eu já te avisei, eu não te avisei. Eu tô bem, tô atrás disso, eu tô cansado de um bocadinho de suga. Sim, e por que teu talão tá cortado? Minha água tá cortada? Sim. Por que não pagou, não foi? Esqueceu de pagar, não é? Mas cadê? Achou algum amigo pra te ajudar a pagar? E quando eu te digo, abre teu olho com tuas amizades, tu não abre. Tu fica... Não, não existe assim. Não, não existe. O negócio de qualquer pessoa ser seu amigo, isso não existe. A Maria, a outra tá passando, volta aqui, infeliz. Paga meu dinheiro, a daqui me deu. Ai, a daí me deve. A daí me deve. Passa aqui, finge que nem me conhece. Mas deixa eu estar, eu vou plantar aqui nesse fogão. Eita. Morta. Quebrou o fogão pra cortada. Morta. Essa batinha é morte. O fogão que... Até Isabela. É o quê? É o quê? Mas isso aí não foi eu não, gata. E esse vídeo aqui nem porra não vai, porque quem prova... Quem prova... Eu que tô aqui. Eu que tô aqui. Morta. E outra coisa que eu vou avisar. Eu bati a mão sem querer quebrou. Se você abrir sua boca e dizer que eu quebrei o bote, minha boca no mundo... Eu falo... Quanto é? Eu não falo nada. Quanto custa? Fala com a boca de siri. Boca de siri. Quieta com a boca de siri. Quenta com a boca de siri. Ninguém viu, ninguém viu, ninguém prova. Ninguém. Vão fora. O pior de tudo dela. É, vem cá, vem cá. Ei, nega, vem cá. Eu entro. Vem cá, me conta. Fala, foi o quê? Fala, foi o quê? De o quê? Ela disse que já vendeu tudo que já vendeu dentro de casa. Mas você não adora. Mais nada pra vender. Mais nada. Mais nada. Outro guarda-roupa. Novo, né? O movimento aqui tá confuso dentro dessa casa. Televisão de 42 polegadas. Televisão de 42 polegadas. Que dá pra você não... Quebra, quebra. Quebra, quebra a televisão. Conta, e fez o que vai comer aqui hoje nessa casa. Hoje? Vamos lá fora. Aonde? Bota as coisas. Oi. Eu pensei que ela ia avançar no restaurante. Ela disse que ia avançar fora. Vamos botar as cinturadinhas fora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.